Música Salve rapaziada, BocãoGFM01, seja bem vindo ao meu canal O que aconteceu aí Neza? É isso aí galerinha, seja bem vindo a mais um vídeo 4 horas da manhã, bota de prolonga aí Esse vídeo aí vocês vão ver aí A gente entregando o carro aí, 280, vendemos o caminhão aí O rapaz veio buscar lá de livramento É... Da Bahia Saldiari Cargas Tomara adeus aí, que eu seja feliz com o carro igual a gente foi E bora pro novo sonho né Vamos ver o que vai rolar agora Falou galerinha, dá continuidade no vídeo aí, pega Prr... Coréu guam, oto si no yame de novo Coréu guam, oto si no yame de novo Música Ah rapaziada, olha quem está indo embora É, isso aí não pertence mais ao Terbocão Maravilhoso que eu vou falar ali Quem é o novo dono Maravilhoso aí Que ele seja feliz com o carro Igual nós foi aí Graças a Deus, só agradecer Aí sim Muitas carradinhas ali no Nordeste Graças a Deus, só agradecer Carregadinho do soco, do perna longa É, lavadeirinha cons Vai no grau É, nós deixamos o carro no grau Para o cara ir embora nele Pretinho Tudo polido Gabino polido, alumínio polido Aí sim Representa Bota chofer Olha aí, 60 por hora Ele nunca andou dessa toada não, eu dou a vida Manda cocota Chama É Já não pode ter Pode se amarrar em bem os materiais não Mas a hora que eu vejo minhas coisas indo Embora eu fico com o coração todo doendo Não é porque é meu não Mas é estiloso, não é, Boidão? Com certeza Terra tem enorme, né, pai? Agora é o Só o motivo de montar a irmã da Lacraia A bicicleteira está quase correndo Mais que o caminhão, olha lá Rendo Está de capacete Com certeza Freia, hein, cowboy, ó Na dó, né A gente pegou emprestado Ela tem outro bicicleteira Aí sim, mano Olha aí, mano Isso aí Bora ali encher os tanques Para o cara botar a pegada Olha aí, rapaziada Encher os tanques do carrão ali Para o cara botar de prolonga Na viagem aí, ó Pensa no sol Vai ver no buíro Deixando o carrão no grau aí Para o amigo aí Vou botar de prolonga Essa chave Olha aí, o troto aí, ó Vai botar a marcha hoje em você, velho? Comprear a adalah Esses daqui tem Essa chave De lá está aberto Então pegado O carrão foi embora O carrão foi Contra o rapaz aí pra buscar o caminhão Apareceu outro comprador Com o caminhão de noite Hoje nós estávamos ali na oficina Passando a parede desses trens Pra o cara olhar como ficava a questão do caminhão Apareceu um comprador Que veio de uma cidade de fora só pra ver o caminhão Perdeu a viagem É verdade É que é que nós O cara perdeu a viagem Assim Vem ver o caminhão O caminhão eu já tinha se entendido É, o homem lá vai levar a ferramenta Não tem boca não Um candial O povo pra frente aí O meu tuto vai botar a pressão aí Hã? Virar a câmera aqui pra pessoal ver nós Então pessoal, isso aqui é o novo chofer dos anos e oitenta Vai levar lá pro ar e carga Isso Livramento Isso Bota a pegada do maracujá aí em cima Manguinha, como é que é? Maracujá, manguinha Aí sim, né? Então vai botar um Ó, dizia ele que ia passar o pretinho lá na 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 Bahia, tu falou? Que vazio Pode deixar que o meu sobrinho passa pra mim lá na Bahia Falei, não Não sai do meu barracão sem passar o pretinho Não, cê é doido? Camerão tá até bocão Tem que andar candiando Aí O patrão dele Ari Caga de livramento O pessoal aí conhece ele aí É nóis O Ari Deus quiser e ele quer, meu véi Rapaz do céu aí Posso abençoar você aí Ó o cowboy na panha Rapaz do céu Posso abençoar o amigo aí Pra ser feliz com o caminhão aí Igual nóis foi É Deu muito gosto pra nós o caminhão aí Muitas fotinhas pros flogueiros E o caminhão sai daqui no grau de novo Tava vendendo ele aí de duas maneiras, né? Que era a maneira aí de tá tirando as rodas de alumínio Ou com Ou com as rodas de alumínio Sem os tanques, sem as rodas e tal E o Ari É um cara bem Parece que gosta bem das ferramentas dele Bastante arrumada também Tá levando o caminhão aí Montadinho do jeito que tava Ó Pode andar Ela afirma lá É proibido andar com o trem em cima do painel Guardar roupa tem lá em cima Tem que guardar camas Trenque em cima do painel aqui não Tá doido Parece que não guardar roupa já É lá É proibido andar com o trem em cima do painel A única coisa que pode andar em cima do painel É a bíblia Ô, Scarboy Que que é isso? Sujou minha pampa tudo, meu, véi Pra ir ali, ó Você foi dando carvalho de pau? Não é Com certeza, não foi, ó? É, mas tu é feito Não tem condição não Olha isso, ó, bicho Tava até com o pretinho passado Aí Já sei quem vai lavar Já sei quem vai lavar ela, né Isso aí, então bota a pegada no 280, né, meu, véi Em busca da vitória da conquista O homem vai lá ver o carrão amanhã? Tá com certeza, né Tá empolgado com o carro? Eu Hã? Satisfeito Sim, satisfeito Aí sim, viu Deus quiser aí vai ser satisfeito mesmo Isso aí, então Quer chamei o truto aqui e bota a pegada? Como é que é o seu nome aí? Massa Massa, manda um abração aí do seu subrinho lá Você falou dele? Jean, lá de Dambasília e Luan É isso aí, viu Mandar um abração aí pro Jean e Luan Isso Isso aí, ó Jean e Luan Seu tio tava com nós aí Agora vai levar o carrão aí Tem botão aí pra Região do seis aí Dizeram que quem vai passar o pretinho é o seis, né Claro, é ele, né Isso aí, então Por gentileza Manual do carro Retirar esse trem daqui, já Não vai andar com esse aqui, não Alô, bota a pegada aí Na bota, uma adesivão do GFM novo aí Pera aí no grau, já Bandeirona do GFM Mel Bandeirona, camisa O cara vai no grau agora já Isso aí, então, galerinha Agradecida aí todo mundo aí Que ajudou a divulgar o caminhão aí Agora já não pertence até a rebocão mais Coraçãozinho tá Tá batendo, mas Se Deus quiser vai vir coisa melhor aí pra nós Nova conquista Tamo junto aí, Timba É, boizão, agora vai embora mesmo Vai embora Vamos ver o pai foi embora Coraçãozinho tá Bem, desligada, caça, poxa, desligada, boizão Certo, desligada, boizão Mas vai num grau, doi, doi Um grau, desligada Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí Deixa eu dar um rolézinho Tá vendo o bichinho embora Deixa eu dar um rolézinho aí Só pra despedir né cara Despedir do carrão né Olha o bichinho Só motiva o bichinho Então galera Então galera Então galera E aí E pra mim E pra mim E pra mim E pra mim Que tá vendendo o bichinho E aí E aí E aí E aí E aí Olha o menino enxergando a caminhonete Barulho Canso É só pala Falou galerinha, então é isso aí, até o próximo vídeo Tchamos juntos aí, espero que tenham gostado Foi feito com muito carinho E é nóis, timba Tchamos juntos aí, tchamos juntos